Hoje é um provérbio, provérbios 19, versículo 22 diz assim, o desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Ou seja, o homem ele tem o desejo no coração de poder fazer bem as pessoas que estão à sua volta. Eu também acho assim, que a gente tem essa intenção, por mais que a gente erre, mas o ser humano tem a intenção de ser bom. Mas muitas vezes, para parecer que é bom, ele mente. E aí esse provérbio diz, o pobre é melhor que o mentiroso. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente quer parecer para as pessoas. O importante é a gente ser de verdade aquilo que a gente pode. A gente não precisa ser mais que o outro, melhor que aquele que você conhece, mas a gente precisa ser apenas a gente mesmo, buscando sempre fazer o bem. Mas nunca invente, porque é melhor não poder ajudar do que fingir que está ajudando. Pegou? E é só assim, com muita verdade, que a vida será cada vez melhor. E é só assim, com muita coisa.